No último programa do ano passado, tivemos a oportunidade de conhecer a história da dona Carmelita. Ela tinha um sonho de ganhar um óculos de grau. Um sonho, né gente? Uma necessidade. Em parceria com as óticas de evidência, a gente pôde sim realizar esse sonho. E é claro, a nossa equipe acompanhou todo esse processo. E você vai conferir a partir de agora. Lembrando que você pode mandar a sua carta pra gente. Não se você precisa de óculos, mas o que é importante pra você. Porque quando a gente fala de sonho, é o que é importante pra você agora. Vamos ver a história da dona Carmelita. Dona Carmelita, hoje é a realização de um sonho. Você que mandou uma cartinha pra programar algo mais. E foi atualmente atendida por Paulinha Lobão e também pelas óticas de evidência. É a realização de um sonho? É um grande sonho que eu tinha. Ia de ser realizado, porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Essa receita foi recebida no mês de julho e eu não tinha dinheiro. Aí foi surpreendente pra mim, porque quando eu cheguei na portaria, a primeira coisa que o rapaz disse pra mim é que as cartas eu não tava mais recebendo. Aí a pessoa não ia recolher. Então eu fiquei muito triste, voltei pra casa. Quando foi, eu levei na terça-feira, quando foi na quinta-feira, eu tive a surpresa de receber um telefonema de Darwin. Dizendo que eu tinha sido sorteada no programa Caiu do Céu. Quando você recebeu a ligação, poxa, minha cartinha foi lida, Paulinha viu minha cartinha e vai resolver, vai atender aí, vai realizar meu sonho. Como é que você sentiu? Qual foi o seu sentimento? Eu me senti muito feliz, porque é a primeira vez que eu tô ganhando um presente. É a primeira vez. Já escrevi várias cartas pra muitas rádios, mas nunca tinha sido contemplada. É a primeira vez que eu fui contemplada e eu agradeço muito a Deus por ter aberto as portas pra mim. Eu quero agradecer mais uma vez Paulinha. Em nome da família de Nazaré, Jesus, Maria e José, eu agradeço muito a Deus por isso. E quero que Paulinha seja muito feliz, tenha muitas bênçãos. Que todas eu quero desejar pra ela, com 3S, sorte, saúde e sucesso. No ano de 2022. Pra que esse sonho pudesse ser realizado, é claro que a gente contou, algo mais contou com a Óticas Evidências, que é uma das melhores Óticas que a gente tem aqui em São Luís do Maranhão. Óticas Evidências sempre apoiando nessas causas. Sim, com certeza. Pra nós é gratificante poder contribuir com o sonho, né? Algo que é essencial na vida do ser humano é poder enxergar, né? E é muito bom você poder contribuir com isso, com algo que a pessoa precise, necessite, né? Com certeza estaremos juntos com a Paulinha Lobão. Sempre que ela puder precisar do nosso trabalho, do nosso serviço, a gente está aqui, né? Com certeza é uma pessoa iluminada, uma pessoa que Deus tem muito a ajudar, porque ela faz de coração, faz mesmo porque gosta. E nós das Óticas Evidências também gostamos muito de fazer esse tipo de ação, né? Ajudar pessoas que realmente precisam. Pra quem está em casa, onde fica localizada a Óticas Evidências? Que queira fazer seu orçamento, quer vir comprar seu óculos, onde fica localizado? As Óticas Evidências, ela está em seis endereços aqui em São Luís, né? Tem no Monumental Shopping, tem uma no Shopping da Ilha, no L2, próximo ao lado da Loja do Flamengo. Tem uma no Coama, em frente ao Max Center, na Coama. Tem uma na Coab, atrás do Shopping Rio Anil. Tem uma no Maiobão, na Avenida 13. E agora a última loja que nós inauguramos esse ano foi no Pátio Norte Shopping. Fica em frente à Ibait. Ai, aplausos, aplausos. Ai, ai, aplausos, gente. Rosana, olha gente, quando eu falo isso de ajudar e prosperar, é sobre isso. Quando a gente tem um olhar sobre o outro, o universo vem e prospera a nossa vida. Você vê, são seis lojas de evidência em São Luís e vai crescer muito mais, porque a Rosana tem esse olhar de solidariedade. Então, ela entrou na corrente universal do receber. Então, ela deu hoje e ela amanhã recebe. Não é porque ela vai fazer isso para receber, não. É porque é lei, meus amores. É a lei do universo. É a lei do retorno. Tudo que a gente dá para a vida, ela devolve para nós. Então, eu estou muito feliz, eu adorei, Davi Marques, obrigada. Dari, obrigada também. A Rosana da Evidência, obrigada também. Dona Carmelita, um beijo carinhoso, porque você não perdeu a fé nem a esperança no nosso programa. Porque esse programa tem 22 anos no ar. E quem me colocou nesse palco foi o cara lá de cima. O arquiteto de toda essa magia que nos cerca. Eu vou continuar aqui enquanto ele assim permitir. E enquanto isso acontecer, eu quero que você, telespectador, pense. Tem uma apresentadora ali que tem um coração humano pra caramba. E ela vai fazer o que for possível pra ajudar, pra realizar, pra acontecer pra você, tá?